Fala turma, beleza? Deixa eu ver se eu terei Philips aqui, irmão, 50 polegadas, 50PUG6654 É, defeito de tela, a cliente deixou aqui dizendo que não liga, turma, mas ela ligou, deixa eu mostrar Pronto, acho que ele disse que não ligou, porque aqui não acende o LED, ó Ó, deu que a tela escureceu aí, então desliguei, né? Só que o LEDzinho aqui não acende nada E eu vou apertar a power de novo, ver se vocês conseguem... Ah não, agora acendeu o LED aqui, ó Apagou o LED, ó, linha na tela, sem imagem Essas TVs 50 polegadas 4K, tá tudo dando problema na tela, turma Tá chegando de novo a remessa dessas TVs 1 4K 50 polegadas aí TCL, Samsung, Deus me livre, vamos desmontar ele e ver o que dá pra fazer aqui Eu tava falando, já peguei TCL, Samsung, coisa para o LED até agora, é uma Philips Deve ser o mesmo fabricante as telas, né? 50 polegadas 4K, tá dando isso aí, um ano e três meses Mas é o que o pessoal tá reclamando, não é eu que tô dizendo Meus clientes que chegam aqui, todos relatam isso aí Um ano e três meses a televisão dá defeito na tela Não é eu que tô falando, hein? Senão alguém me processa ainda Vamos desmontar isso aqui É, como de costume aqui, turma Já vou medindo curto nos capacitorzinhos aqui Mas pelo que eu tô vendo A TV deu linha daquele jeito ali, ó Nem precisa perder tempo caçando curto, não Porque todas as TVs que chega aqui, que o cliente conta Ah, deu uma linha, a imagem parou de funcionar Se deu linha, o problema não tá no display Então vamos pra tática, né? Eu vou desconectar esse cabo e deixar esse conectado Vamos ligar a TV pra ver se vai dar imagem só na metade da tela Se não der, se não der, eu vou conectar esse e desconecta esse Sempre com a TV desligada da tomada, beleza? Então, turma, desse lado não deu, né? Aí eu conectei esse, soltei esse Aí, ó Deu Deu ali, tá meio tremendo As linhasinhas, mas então o lado que a gente vai trabalhar é esse aqui, ó Mesma tática, o mais fácil, né? Vamos na fita Quem acompanha já tá enjoado aí de saber o jeito que eu faço Primeiro eu vou com essa fita fina aqui, ó Isolando trilha por trilha Vê se a imagem fica boa E num ponto só Se não der não, eu pego a fita mais grossinha E vou isolando mais trilha, assim E um ponto estratégico Até achar um lugar que a imagem estabiliza Essas partes aqui eu não vou ficar mostrando Porque demora Já teve a TV de eu enrolar duas horas, três Pra ficar achando esse ponto certo Às vezes a gente acha mais rápido aqui também, né? Vou achar que eu já mostro onde foi que deu certo a fita aqui Nesse ponto Beleza, o ponto aqui que deu certo foi bem nesse canto aqui, ó Eu já tô pegando a manha, viu, turma? Eu isolo aqui, não dá nada Eu já pulo pro outro lado do cabo Deve ser as trilhas de sincronismo aqui Eu coloquei a fita fina A imagem voltou E com a fita grossa também voltou Mas vou deixar a fitinha mais grossa Que eu acho que é... Ficou melhor um pouquinho, sei lá Mas segura, né? Vamos testar ela aqui agora Já deu imagem lá Deixou eu levantar ela aqui Ficou com umas linhas, mas dá pra usar Bem claro aqui Por causa do sol que tá entrando aqui dentro E não dá pra ver direito, ó Vou pôr o computador aqui Mas deu umas linhasinhas à toa aqui, ó Quase não dá pra ver Mas é melhor que ir pro lixo, né? Deixa eu pegar o computador É, turma Meu notebook ali não quis conectar com a TV Eu acho que tá faltando os drives de vídeo do HDMI-D Então vou fazer assim O cliente dessa TV também trouxe esse aparelhinho aqui, ó É do mesmo cliente Também queimou Esse aparelhinho queimou Até que ele achou que tinha queimado tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, televisão eu aparei Então no caso aqui, ó Eu já regulei a fonte pra 12 volts E eu já pus um ampere Eu vou plugar aqui, turma Negativo, positivo Vou plugar aqui, ó Ele tá em curto, ó Quando eu plugo lá A fonte já entra em proteção na hora ali Ó, indicando curto Então eu acho que eu já vou, é... Consertar esse aparelho aqui No mesmo vídeo, né? Depois eu dou um jeito de pôr o título aí Depois eu penso em alguma coisa Ó, aqui já tá bambu Vou pôr aqui na escada de diodo Pra ver se tem curto aqui, ó Não, tá, uma resistência boa 480 E aqui Não, 200 aí Com positivo tá dando baixo, ó Então tá bem errado isso aqui Com o positivo aqui, ó Tinha que dar alta o OEDLIN, hein? Tá dando bem baixo Então tá em curto Vamos abrir esse aparelho aí É Light GX Champion Não sei não Vamos consertar os dois no mesmo vídeo Porque hoje eu tô maluco Eu já desmontei a plaquinha dele, turma Dá pra ver que tem uma terrinha aí Tá meio sujo Mas pra quem é detetive Vamos olhar esse setor aqui, ó Porque aqui tem uma Tem uma Borra branca aí de oxidação, ó E aonde dá oxidação, ó Esses capacitorzinhos costumam entrar em curto Ou pode ser esse próprio regulador Que entrou em curto Então vamos começar analisando aqui Vou dar uma olhada no Microscópio Pra ver se eu vejo alguma coisa errada Não vi nada errado Então vamos pro próximo passo, né? Vamos ligar a câmera térmica e ver Se a gente vê alguma coisa aquecendo aqui Pronto, câmera ligada Aonde... Esse aqui é porque tá refletindo A blindagem metálica, né? Vamos pro lugar aqui, ó Ixi, vem acendeu aqui, rapaz É o regulador do túnel, então Vamos de novo, ó Tá acendendo bem em cima do regulador aqui, ó A câmera indica defeito por aqui, ó Ou é o regulador do túnel Ou é um desses dois capacitor Vamos analisar no microscópio Pronto, dando uma olhada ali Eu já vi o BO Aí, ó Esse carinha aí, então, olha lá Tu consegue ver a trinca no lado dele? Na lateral? Aí, ó Ele tá com a trinca bem miudinha Bem na maquina dele aí, ó Essa aí é uma trinca no capacitor Então, com certeza, ele tá em curto É um S8036, o regulador dos túnel Desse carinha aqui E esse capacitor aqui, tá em curto Só por causa da trinca dele ali, viu, turma O capacitorzinho desse aqui trincado É o ouro Vamos medir antes e depois, né? Tá bipando os dois lados Vamos arrancar ele aqui, né? Vamos tirar ele Tá bipando os dois Soltou da placa, né? Já sumiu o curto, ó E é esse carinha aqui que tá, ó Pintibado nele, tá vendo? Tanto que Olhando assim, com paciência A gente consegue achar o defeito facilmente Quem não tem câmera térmica aí, ó Vai ter que fazer igual eu fazia antigamente Pluga aqui, né? E eu ia com o dedômetro Sentia quente aqui, ó Opa, aqui tá meio quente Joga um álcool isopropílico na região que tá quente Pluga Se não ferver, aumenta um pouquinho a amperagem da fonte lá Pluga Porque aí você consegue ver o álcool isopropílico fervendo em cima do capacitorzinho Beleza? Também dá pra fazer isso Então eu vou pôr outro capacitor aqui agora E vou lavar essa placa e vamos testar na televisão do rapaz Que eu também tô querendo testar a TV E aí, aqui tem muita sucatinha de aparelho aí Aqui tem o regulador do túnel Eu já tiro o capacitor daqui e põe lá Sempre esse capacitor que é do mesmo tamanho Da mesma cor Costuma ser Costuma ser o mesmo valor, né? Uns 10 microfarads Por aí, viu? Eu não sei bem não Vamos medir pra ver Deixa eu tirar ele aqui pra gente medir Vamos ver se eu consigo medir ele aqui Uns 10 microfarads aqui Por uns 16 volts, né? Porque é uma linha de 12 Aí, ó Deu? É 11, é 10 Deu 11 aqui Então ele costuma ser É 10, né? Porque aqui ele é pequenininho demais Pequenininho demais aqui, tá? Certo? Todo mundo perguntando aí Esse furado no meu dedo, hein? Vou explicar Que eu tava na academia hoje Não sei aí, ó 10 microfarads, né? Uns 10 microfarads por 16 volts Costuma ser Porque ali é uma linha de 12 Então tá na academia hoje Trocando um cabo de aço lá É a hora que eu fui Tirar o cabo de aço de dentro do Esqueço o nome daquele troço, né? É um finalizador de cabo O cabo de aço entra lá dentro Tem dois parafusosinho Que segura de um lado e do outro Só que quando o cabo de aço amassa lá dentro Aí fica A capa do cabo de aço Fica dentro do cano do negócio lá Espero que vocês entendam Dentro do cano do negócio Aí o que aconteceu? Peguei a chave de fenda, né? Pra tirar Pra empurrar Pra empurrar lá A capa do cabo Dentro do cano E tum A chave Chave fenda não A chave dessa aqui Mais fininha, ó Pum Acho que entrou um tanto assim Dentro do meu dedo Cheio de gente malhando Ó, já catei um estopa Pôs no dedo aqui Doendo pra caralho Fiquei lá disfarçando Tava tudo tranquilo Tá tudo de boa Tudo correndo bem Ninguém percebeu O meu Meu desespero lá É por isso que eu tô com esse dedo assim Olha lá Já coloquei ali Só Lavar tudo certinho Bora pro teste Eu lavei Testa de novo Vê se parou de bipar Aí, ó Parou Tem que bipar só um lado Viu? Em relação ao terra aqui, ó Beleza Aquilo outro tava bipando dois lados Não testei não Mas tava Aí, ó Bonitinho aí O cabocinho, ó Eu tô confiante Vamos Vou montar tudo E já vou pôr na TV E já deixo Rodando aqui uns dois dias Eu aparei E a TV Tudo do mesmo dono mesmo Então foi até bom Ele trazer isso Que eu vou ficando doido Esquecendo o cabocinho Pra nem volta Parambam, né? Rufem os tambores Que agora eu vou colocar aqui Já pluguei na TV, né? Ó Já deu o boot E aí, galera Reparo Dois em um Hoje, hein? Para aí E TV Vou ter que Faço Minha mesa Tá feia Pelo amor de Deus Quem me segue Aí um ano Já Fica pensando No março Nunca troca esse pano Da mesa Tem um ano Que tá essa mesma Coberta feia E aí mesmo Vou mentir não Meu Deus do céu A gente fica trabalhando Essa bagunça aqui Ó Ano entra Ano sai E sempre do mesmo jeito Mas Tamo aí na luta Espera o aparelho Ligar Pra gente ver Vou deixar ele rodando Um pouquinho Essa distância Pra não poder fazer A capa do vídeo Aí, né? Apagou lá O que foi Que apagou lá, hein? A televisão desligou? O aparelho Que tá em boot Ainda Tá em boot Tá enrolando Eu vou esperar Não sei quanto tempo Ele demora Pra ligar Vamos ver Peraí Ele demorou um pouquinho Da imagem O aparelho Na televisão Não morreu não Tá lá ainda Ainda bem que o Don Trouxe o controle Vou achar o canal Claro aqui Pra não deixar rodando Ó Tá bonito Tá imagem Tá moleque Pronto Show de bola Agora eu vou deixar Aqui em teste Um dia, dois Vamos ver Se a televisão É Acho que o defeito Não volta, viu, turma? Porque quando costuma Dar imagem Do lado da tela É mais fácil Quando aquelas TV Que você tira um lado Não deu Conecta Tira o outro Não deu Aquelas TV É mais complicado Mas essas assim Que você tira um lado E deu Tá durando, né? Beleza, turma? Então se gostou Desse vídeo Dois em um aí, ó Se inscreve aí Pra mais dicas, turma Dá aquele joinha aí, ó Pra fortalecer o canal E até o próximo pepino, turminha Fui Um abraço aí pra todo mundo E aí E aí